já a já a-rada nosso canal menino tribunais na área beleza era trazendo mais um vídeo que não nota vocês aqui eu tô com sergi aqui é mais um juvenil que me desafio E vai perder aqui também, né, mano Mas vocês viram o vídeo passado aí, né, velho Porque hoje eu não tô muito beleza não, né, mano Porque vídeo passado vocês viram aí, né, mano Perdi de novo, né, velho Perdi pro Pedro, que era o participante do canal aí, mano Perdi pra ele, velho Foi cagada, Pedro, foi cagada Mano, acho que é o terceiro, quarto troféu que eu já perco Mas se eu perder pro Serginho, velho Eu tô fudido, que eu tô sem troféu, mano Vou ter que fazer o troféu pra dar pra ele, velho Porque eu perdi pro Pedro ontem, mano Eu tô sem troféu, velho Se eu perder, vou ter que fazer outro troféu E dar pro Serginho e depois fazer outro desafio, mano Hoje vai ser tenso o negócio aqui, mano Então, mano, sem enrolação, velho Roda a vinheta aí, mano Galera, sem enrolação aqui, velho Pra quem é novo no canal, eu vou explicar de novo aqui, mano Travessão vale 10 A trave 5 O V15 E o gol direto vale 1 Vocês sabem aí, né, velho Quem é velho no canal já sabe aí como é que funciona o sistema aqui, mano E é 3 chutes e 3 rodadas Deixa eu tirar aqui com o Juvenil aqui logo Vai ser de pontos ou vai ser de rodada mesmo? Se ganhar a primeira e a segunda rodada já acabou De rodada, de rodada De rodada fica melhor Tipo assim, se ele ganhar duas rodadas, acabou Já acabou já Par 3 Ah, até que enfim um ganhou de mim no Par Ripper, bicho Só ganhava, mano Então, mano Chega aí, cara Então, velho O Serginho vai começar pelo primeiro chute Da primeira rodada dele aqui, velho Pelo dia que vai dar, lógico É, o Serginho já chutou os 3 chutes dele E os 3 chutes dele foi no gol, mano É, mano Os 3 chutes dele foi no gol, mano Nem uma isolada, tudo no gol Então hoje tá meu primeiro chute da primeira rodada E vai perder, filho Dá nota, dá nota Eu tô chutando na direção do gol, velho Porque se eu chutava pra fora, já era, mano Eu tô chutando na direção do gol, mano Aí acabou a primeira rodada aqui E eu ganhei, né? O Serginho já foi na primeira rodada aqui, velho Infelizmente Tinha 3 gols, velho Então vamos pra segunda rodada E o primeiro chute dele aqui Da segunda rodada Mas que é o primeiro promessão Caralho, velho Eita, miserável Tá foda com cozinhar a mão, velho Mas acredito, 3 gols de novo, cara Ai meu Deus Não importa isso Não, velho Não é assim Vou ganhar, tem um jeito pra ganhar, galera Vou ganhar Véi, o jogo tá tenso aqui, mano Mano, eu acho que eu vou meter os 3 gols Os 3 gols, velho Ficar de boa e ganhar E ficar 1 a 1, mano Não pode não Vou meter os 3 gols logo e ficar de boa, mano Se eu errar agora, velho Vai estar 1 a 1, mano Vou meter os 3 gols logo, mano Vai errar 1, vai errar 1 Vai errar 1, tá vendo? Pra fora já era Eu batendo bem Fita racia Fita racia era não Batendo morrinho pra fora Fita racia era não? Batendo morrinho pra fora Fita bem Fita pra lá é sobre... Deixa eu pelo menos empatar Empatar pelo menos E agora eu vou tentar buscar outra missão Toma lá, Sérgio Inglaterra Chupa, querido Toma lá, porque essa bola é pra fora, velho Não tem fogo Não tem fogo Consegui buscar o 5, mano O cara, o câmera tá falando calma ali, velho A primeira e a segunda, tá? Ó, velho A primeira foi dele A segunda foi minha, mano Agora eu desculpa Vamos pra terceira e fogo Que dá foda, mano Vamos pra terceira rodada E o primeiro chute dele, mano Cagada, velho Agora eu vou ver Ah não, velho Você gostou do rosto Olha o lindar E aí, Serginho Agora torce pra acertar o 10 Tchau, obrigado, Sérgio Pode ir embora, pode ir embora Ó, velho Tem que chamar esses moleques juvenis aqui pra eu não ficar ganhando deles, mano Porque só deles que eu ganho mesmo, né, velho Porque dos caras mesmo eu não ganho não, mano Tem que chamar esses juvenis aqui Tipo os moleques mais pequenos pra eu não ganhar, velho Porque se fosse esses moleques aí eu não ganho Então comecei a chamar mais o Sérginho pra eu não ganhar mais dele, né, velho Esse aqui não vê dor, né, mano A bola quase não tá verguendo pra cima, mano A gente tá quase conseguindo levantar a bola ali Tava pesando É, tava pesando e você tava com o Cucuzinho na mão, né, desgraçado Tava com o Cucuzinho na mão Se eu pedi pro Sérginho pra jogar bola, na moral, mano Mano, não acabou ainda não, tá? Tô cantando vitória que não acabou ainda não, mano Essa rodada ficou 1x0 pra você, né? 2x2 2x0 pra ele 2x0 no gol e 1x0 pra fora Agora eu vou pro primeiro chute Da terceira e última rodada Vai perder, Paulo Vou fazer esse gol, Paulo Pelo menos 1x0 3x0 1x0 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 Pelo menos 1x0 2x0 2x0 3x0 3x0 1x0 4x0 3x0 4x0 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 5x0 1x0 Por favorades 5x0 5x0 Se você erra avessado, pessoal! Acabou! Quase que eu busco travessal, mas acabou, mano! Meu Deus do céu, muito obrigado por essa vitória! Uma das primeiras vitórias aí! Ai, meu Deus do céu! Cagada! Cagada! Ai, não pode saber, Serginho! Mano, eu tava cozinhando a mão de chutar essa porra no alto e errar, acertar e ir pra fora e não ganhar nenhum ponto, mano, tá ligado? Véi, fiquei cozinhando a mão agora, na moral, véi! Mano, vai, meu Serginho, tá bom, Serginho! Da próxima você consegue! Mano, mas foi um jogo feio, na moral, mano! Que jogo feio, véi! Não teve travessal, só teve gol! Jogo maior feio, mano! Foi feio! Feio demais, mano! Serginho acertou nenhuma na travessal, mano! Só gol! Eu busquei só uma vez também, só a travessal! Que jogo feio da porra, mano! Só teve gol no jogo, mas tá bom, galera! Finalizar o vídeo por aqui, quem gostou, tora o dedo no like aí! Quem não for inscrito no canal, se inscreve aí que é de graça, beleza, galera? É nóis! Valeu e fui! Dá o like, dá o like, dá o like aí! Na moral, na moral, se inscreve no canal!